Agora nós vamos falar sobre saúde, sobre a gripe, porque a corrida para as clínicas privadas atrás da vacina da gripe esgotou os estoques na maior parte dos estabelecimentos da capital. E agora o que também começa a despertar grande procura é o Tamiflu, o remédio que combate os sintomas da gripe. Ele está disponível na rede pública, tanto para pacientes do SUS como particulares. Está na porta, não adiantou o Paulo Roberto convencer a esposa Ivani de fazer a vacina contra a gripe hoje. Eu trouxe ela hoje, porque ela não quis ir, estou empurrando, ela veio hoje, só que não tem. A sala de espera também já não está lotada como antes, mas o telefone... Não, Sarah, não temos. Aqui, na maior parte das clínicas privadas de vacinação de Porto Alegre, as doses acabaram. Novos lotes só na semana que vem. Nós nos planejamos, sim, mas nunca imaginamos que íamos fazer em uma semana em torno de 4 mil doses. E também nunca pensamos que nessa época já não teria vacinas para adquirir. E não são só as clínicas privadas que estão com os estoques zerados, no caso da vacina contra a gripe. Também nas farmácias está em falta o principal remédio usado no tratamento contra a H1N1. Não tem o seu Tamifir, que é o nome genérico do Tamiflu, nas principais redes de farmácias. E nem adianta tentar encomendar o medicamento, que custa mais de R$ 230,00. Normalmente a gente tem em estoque sempre uma caixa, mas como o laboratório é falta hoje em dia, por mais que eu tente encomendar para a distribuidora, não há estoque. Neste caso, o setor público chegou na frente e os estoques estão abastecidos nas farmácias da rede municipal. E qualquer cidadão com indicação médica do SUS ou particular para o tratamento contra os sintomas da gripe A pode pegar o medicamento. Para retirar precisa da receita médica, a gente está pedindo que seja em duas vias, para uma ficar retida nas farmácias. Só a receita adequada, prescrita corretamente, com a apresentação específica, porque a gente tem três apresentações do Tamiflu, 30mg, 45mg e 75mg. Então precisa vir bem identificada. Os especialistas alertam que ficar atento aos sintomas é importante, mas a melhor medida hoje é a prevenção do contágio. A necessidade de manter os ambientes bem ventilados, de evitar ambientes muito aglomerados, né? Abrir o rosto, preferencialmente com o braço, se vier a tossir ou espirrar, para evitar a transmissão para outras pessoas, né? E também lavar as mãos com bastante frequência, porque ele é transmitido não só pelo ar, como também pelo ambiente pela mão. A necessidade de manter os ambientes bem ventilados, né?